Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Com a ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato bem A beleza é tão fugaz Com a ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza ou não A alegria que me traz Isso faz eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim escolher Eu vou sobreviver E eu ganho o que eu perco Ninguém precisa saber Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Tô a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer A emoção que eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Dá um joinha e compartilha Partilha Tchau Obrigado.